Fala aí pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e hoje eu trago pra vocês um grande clássico da música aí, Nostalgia, um flashback. Quem não conhece, essa música que vai tocar aí, dá uma ouvida. Não se vá, eu já não posso suportar. Bom, com certeza muita gente conhece essa música, a música Não Se Vá, do casal Jane e Herondi. Uma música, ó, faz tempo, mas a letra e a melodia nunca morrem. Uma música linda, 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 que eu preparei exclusivamente aí pra você, meu seguidor, em todas as redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, em todas as elas. Então essa aula vai ser completa pra todos vocês e eu gostaria, em retribuição, pra estar espalhando essa minha aula, o seu like aí nessa videoaula, pra estar espalhando. Você pode também compartilhar, ver o like que ajuda muito o YouTube, principalmente, a ver que essa minha aula é bem relevante, pra ajudar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o link pra você clicar, inscreva-se, né? E também pode ativar o sininho das notificações aí, pra estar sempre recebendo as minhas aulas, os meus conteúdos, beleza? Também quero saber, pra você deixar o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu comentário pra eu saber se você gostou dessa videoaula, o que você achou da aula, se achou legal e também se você conseguiu aí tocar no seu teclado. Lembrando que os links dos meus cursos completos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E recentemente eu coloquei uma roda pra você tirar, colocar o seu e-mail. E se você ganhar algum prêmio, aulas gratuitas, desconto no curso, você pode me enviar pelo WhatsApp. Girando a roda, você vai estar ganhando aí um prêmio, com certeza, aí do professor Evandro Nunes. Beleza? Galera, é isso então, vamos pra aula e solta a vinheta! Música Música E aí pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e hoje uma linda música, um clássico aí, um flashback, né? Da música Não Se Vá, Janie Erondi, que eu preparei essa videoaula especial pra todos vocês aí que me seguem nas redes sociais, em todas as redes sociais. Da música Não Se Vá, Janie Erondi, passo a passo no teclado. Vou te ensinar a fazer as introduções, o solo da música, todo o passo a passo, que ritmo eu uso, que velocidade eu uso. Então uma aula completinha aí pra todos vocês que me seguem. Em retribuição a esse maravilhoso material, eu gostaria que você já desse o seu like aí, pra estar contribuindo com o canal. Deixa o teu like. Também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Em algum botão aqui embaixo tem um botão pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito no canal. Ative o sininho das notificações pra estar sempre recebendo os meus materiais, beleza? E também deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo, pra eu saber se você conseguiu tocar a música e também se você gostou dessa minha videoaula. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo do link eu deixei a minha roda, né? Minha roda pra você girar e concorrer ao meu curso completo, aprendendoteclado.com, né? Você pode ganhar o curso, se girar a roda. Se você girar a roda, você pode ganhar desconto no meu curso, tá? Pode ganhar aulas grátis. Então, são várias oportunidades aqui embaixo na descrição do link, tá aí pra você conhecer e girar se você quiser, ok? Então, galera, eu dei uma prévia aqui como é que é essa introdução da música Não Se Vá, do Jane e o Erundi, no caso, né? E eu vou te mostrar passo a passo, então, essa música, ok? Eu vou, então, partir agora pra primeira parte, que é a introdução. Passo a passo, mão direita e os acordes de mão esquerda, ok? Vamos lá, então, pro resultado. Primeiro mão direita e depois mão esquerda e depois mãos juntas dessa introdução. Vamos lá! Bom, galera, beleza? Estamos agora, então, aqui na parte do teclado, né? Onde eu vou te mostrar. Aqui em cima vai estar passando o gráfico com o piano digital, né? Que é no meu programa, né? Pra você acompanhar as notas que eu faço, ok? A primeira parte da música, né? Essa introdução, mão direita. Ok? As notas que eu tô tocando aqui no teclado estão aparecendo aqui em cima pra vocês, tá bom? Eu toquei uma versão agora mais básica, tá? Repare que no final, né? No final de cada verso dessa introdução, eu fiz um floreio fazendo isso aqui, ó. Né? Então, fica bem bonito, ó. Pode fazer isso aqui pra enfeitar, tá? 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 Ok? Pode fazer tanto assim. Beleza? Ou assim. Beleza? Vou tentar aproximar um pouquinho mais, pra você ver bem de perto aqui, é... Esse floreio, ó. Ó, eu faço assim, ó. Assim ou assim. Deu pra entender? Beleza? Voltando aqui em cima, os acordes da minha mão esquerda. Vai ser o Lá maior, tá? Aqui em cima tá passando as notas desse acorde. Lá maior. E Mi maior. Ok? Lá maior. E Mi maior. Lá maior. E maior. Lá maior. Lá maior. Com floreio, né? Agora sem floreio. Lá maior. E maior. Beleza, pessoal? Esse então foi a introdução, né? Da música Não Se Vá, da Jane e o Erundi. Bem passo a passo no teclado. Voltem o vídeo sempre que tiver alguma dúvida. E agora eu vou partir pra parte solada, né? E os acordes dessa parte solada aí pra vocês. Beleza? Antes também, vou mostrar agora o resultado, como é que fica com o ritmo, né? Passo a passo pra vocês. Beleza? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, beleza? Então agora estamos na parte da melodia da música Não Se Vá, da Jane Erundi. E eu vou mostrar pra vocês aí bem passo a passo, né? Na visão aérea do teclado, uma visão maior, porque a música tem a parte que o Erundi canta, né? Que ele fala, não se vá, né? E depois a Jane, eu já não posso suportar, né? E assim por diante. E tem que ser assim uma visão mais aérea, mas não se preocupe, porque aqui em cima da tela vai estar passando o gráfico com as notas pra vocês acompanharem, tá? Então, vou procurar fazer bem fácil aí pra vocês todos conseguirem tocar, beleza? Primeira parte o Erundi declama, né? E depois a Jane complementa, né? Da música. Então se liga aqui no gráfico aqui em cima, que eu vou te mostrar agora o passo a passo apenas da melodia mão direita, tá? Beleza? Vamos lá. E aí Amém. Amém. E depois eles fazem aquela parte do... Já vou aproveitar e mostrar para vocês essa parte. Veja só. Beleza? A mão direita, então, passo a passo. Ok? Agora os acordes da mão esquerda, tá? Dessa primeira parte dessa melodia, né? Vou tirar aqui o solo, né? O ritmo. Lá maior. Ok? Está aparecendo no gráfico aí. Mi maior, né? Lá maior Lá e Mi no início, tá? Foque apenas no acorde Mi maior, que é Agora, Lá com sétima Entrando por não se vá, né? Ré maior Ré menor Lá maior Mi maior Lá maior Lá com sétima Ré maior Ré menor Lá maior Mi maior Ré maior Lá maior Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final Da música Com a introdução E com a melodia da música E com o ritmo E vou te falar o ritmo, tudo Velocidade, passo a passo Vamos lá Bom, pessoal Chegamos agora na parte aí Final da música, né? Que eu vou te mostrar o resultado final Tá? Dessa Dessa parte aí da música completa, tá? Falando de ritmo, tá? No meu teclado, o ritmo que eu coloquei aqui é o 8-bits, tá? E a introdução vai ser numa 8-bits avançada, ó Não sei se vocês estão ouvindo aí, ó Né? Que é a introdução, né? Beleza? E depois, quando entram as frases do erondi, né? Não se vai Vai estar na variação 2 Que é uma variação mais básica, ó Não tem a batida da caixa Repara a diferença Vai virar, quer ver? Pá 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 E na 2, não, ó Sem encaixa Né? Beleza? Então, ritmo 8-bits Variação avançada na introdução E variação básica Nas frases da música Enquanto o erondi canta E a jane canta Vou fazer a melodia aqui, ok? Lembrando que todo esse passo a passo Eu já passei nos vídeos anteriores dessa aula, ok? A velocidade que eu estou usando aqui no meu painel É 100, tá? Pro meu teclado, que é um Roland E50 Né? Se você tem outro teclado Você adequa o ritmo e a velocidade Conforme o seu gosto Beleza? Desde já Se você está gostando dessa aula Não esqueça de dar o like aí Para estar contribuindo com o canal Beleza? Vamos então agora para a parte avançada E vamos fazer a introdução E toda a melodia da música Todo o passo a passo Vamos lá? Tchau, tchau! 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 todos vocês que seguem as minhas aulas, ajuda essa aula se você dá o like aí, né, que o YouTube entende que a minha aula é relevante e é interessante para mais pessoas assistirem. Compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, embaixo aqui o meu curso completo, gire a roda para tentar ganhar o curso completo, beleza pessoal? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e é isso aí. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Bom pessoal, espero que todos vocês tenham gostado dessa videoaula, uma aula completinha aí, passo a passo para vocês e é isso aí, muito obrigado por estar acompanhando o meu trabalho, por estar assistindo as minhas videoaulas e um forte abraço aqui do professor Evandro Nunes e nos vemos nas próximas aulas e nas próximas dicas. Tchau, tchau.